Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges. Vamos continuar no resumo do livro Arte da Guerra do Sun Tzu. Agora vamos falar um pouco do capítulo 4. O capítulo 4 é denominado como Sobre a Firmeza. O que é Sobre a Firmeza? Tem dias que a gente acorda se sentindo a pior pessoa do mundo, que tá tudo uma catástrofe. Cara, vai com calma. Se você pensar que você é fraco, você vai agir como uma pessoa fraca. E você é um líder. Um líder é uma pessoa forte. Se você não tá se sentindo forte hoje, pensa que você é forte, pelo menos finja que você é. Mas não transpareça a fraqueza a seus colaboradores e nem a seus concorrentes. Essa demonstração de fraqueza faz com que as pessoas te subestimem. E eu acredito que a subestimação de um líder é o pior que pode acontecer pra manutenção de uma equipe. Ainda que você não esteja bem, ainda que você esteja com problemas externos, esquece disso. Você entrou no seu escritório. Ah, não trabalho no escritório, trabalho num co-working. Entrou no co-working, você é o líder. Você é o cara. Você é forte. Então pense nisso toda vez que você for trabalhar. É dessa forma que a equipe vai confiar ainda mais em você. Bom pessoal, a gente terminou por aqui o capítulo 4 e a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.